Música Olá queridos alunos, estou de volta com vocês para mais uma videoaula da nossa disciplina de língua portuguesa Sintam-se todos, bem-vindos a mais essa videoaula WhatsApp aí na sua tela, você já conhece, para você encaminhar suas atividades Por favor, não esqueçam de encaminhar nenhuma atividade sequer, tá bom? Vamos ao tema de hoje Hoje no seu módulo 4, nosso tema é S, X e Z, com som de Z, parte 2 Nessa parte 2, nós vamos fazer uma breve revisão da última aula E faremos as correções das atividades que foram solicitadas Olha só, vamos observar os sons do Z Sozinha, presente, existia Todas essas palavras, percebemos o Z com som de Z O S com som de Z E em existia, o X com som de Z também A letra Z possui som de Z quando aparece no início ou no meio da palavra No início ou no meio vai ter som de Z, como em zebra e sozinho A letra S possui som de Z quando aparece entre vogais, como em presente e poesia, usa-se o S A letra X pode apresentar som de Z quando aparece entre vogais, como em existia e exemplo Então, X tem som de Z nesse caso Vamos às correções das atividades que foram solicitadas na última aula Páginas 24 e 25, módulo 4 Observe as capas dos livros a seguir Nós temos coisas importantes No segundo livro a capa Quanto vale a amizade E na última o livro dos exageros Escreva nos quadros abaixo As palavras dos títulos acima em que as letras S, X e Z possui som de Z Então, nós temos coisas Nós temos amizade E temos exageros Então, são essas três palavras que possuem o som de Z Complete as palavras das frases abaixo com S, X ou Z Meu vizinho, com Z, é militar do exército, com X, brasileiro, com S A, exatamente, com X, 13, com X, vasos em meu jardim Vasos, com S O zelador, com Z, da escola está exibido com a blusa Exibido com X e a blusa com S, blusa nova dele Letra D Existe, com X, um pássaro que tem uma parte da asa, com S, azul, com Z Complete as palavras abaixo com S, X ou Z Visita, com S Exemplo, com X Dúzia, com Z Exame, com X Amizade, com Z Bezerro, com X Brasil, com S Exílio, com X Lousa, com S Exuberante, com X Paisagem, com S Paisagem, com S Azedo, com Z Exausto, com X Fazenda, com Z E por último, tesoura, com S Agora escreva as palavras que você completou nos quadros correspondentes abaixo Então, nós temos S com S com S com Z Visita, Brasil, Lousa, Paisagem e tesoura X com S com S com S com S com S com Z Exemplo, Exame, Exílio, Exuberante, Exausto E Z com som de Z, dúzia, amizade, bezerro, azedo, fazenda. Continuando, organize as sílabas a seguir e forme palavras com as letras S, X e Z. Nessa primeira disposição em azul, nós vamos organizar e vai ficar exato. Na segunda, roseira e por último, azulejo, exato, X com som de Z, roseira S com som de Z e azulejo Z com som de Z. Agora, pinte os quadradinhos com as palavras de acordo com as legendas a seguir. Nós temos que S com som de Z é amarelo, X com som de Z é azul e verde Z com som de Z. Então, exato, nós vamos ter azul, roseira, nós vamos ter amarela e azulejo verde. Nós chegamos, então, ao fim de mais uma videoaula de correção de atividades na nossa disciplina de língua portuguesa. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau para vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho